Olá, amigos do YouTube, boa sorte para vocês, mais um vídeo de Subway Surfers Transylvani. Galera, continuo com aquele bug horrível no Daily Challenge, no desafio diário no qual as letras ficam invisíveis e eu não consigo achar elas para coletar. Fica muito difícil de completar o desafio diário. Para consertar, provavelmente eu vou ter que sair e entrar no jogo novamente. E isso aconteceu, pois eu estava aqui no jogo, entrei nele e aconteceu... Olha só, vocês viram? Peguei a primeira letra agora e vocês viram que ela estava aí invisível. Aff, cara, achei que eles tinham corrigido isso na atualização da Transylvani, porque dois dias que eu tinha jogado, tinha aparecido normalmente as letras. Talvez esse bug aconteceu porque aconteceu outra coisinha muito comum no Subway Surfers, que já acontece desde anos atrás, quando eu já comecei a jogar ele, que às vezes você entra no jogo para coletar as letras do desafio diário e ele ainda está marcando 0 segundos, 0 minutos lá, sabe, dizendo para ter a próxima letra do desafio diário. Sabe que ele vai contando um contador lá que vai tendo uma contagem decrescente de tempo? Então, lá daí está marcando 0, né, tudo 0, 0, 0, 0 e já era para ter mostrado então as letras do dia, não mostrou. Aí eu fiz um gameplay normal, não saí do jogo, simplesmente fiz um gameplay, coletei as letras aí que estavam rolando World Weekend, e aí eu peguei e depois, né, encerrei o gameplay, fui ver lá, opa, agora estava aparecendo a palavra do dia para eu coletar aí e completar o desafio diário. Aí eu entrei aqui no desafio diário, né, fui fazer o gameplay e para minha surpresa, novamente, letras invisíveis. Então, infelizmente, esse problema sérião continua aqui no Subway Surfers Transylvani, esse problema sério que iniciou no Subway Surfers Havana. Espero que seja uma coisa isolada, porque como eu falei, outros dois dias que eu tive dessa atualização aqui, funcionou 100% de boa, tá? Só dessa vez aqui que aconteceu comigo este bug. Vamos ver se nos próximos dias vai continuar ou não. Se continuar, fiquem ligados no canal que eu vou avisar. Eu vou avisar principalmente nas redes sociais, lá eu aviso em primeira mão, que é mais fácil. Me acompanhe então no Twitter, Facebook e Instagram, que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, link para as minhas redes sociais. É muito importante mesmo você me acompanhar por lá. Deixa seu gostei nesse vídeo também para apoiar os vídeos do Subway Surfers, eu vou saber que vocês querem vídeos aí, tanto aqueles vídeos de bugs, vídeos engraçados, mas também esses vídeos informativos sobre algum problema do Subway Surfers. Eu posso continuar trazendo para vocês, se vocês apoiarem esse vídeo com bastante gostei e compartilhando também. Compartilhe esse vídeo no seu Face, Twitter, grupo de Whats, de amigos que jogam Subway. Então, compartilhe o vídeo para mais gente saber deste bug que continua aí aterrorizando a gente no Subway Surfers. E claro, muito importante é você comentar aqui embaixo do vídeo se você também já teve este bug das letras invisíveis nessa atualização aqui da Transilvânia. Como eu falei, esse bug aqui estava generalizado, tinha muita gente com ele na atualização de Havana. Agora voltou a acontecer comigo aqui na atualização da Transilvânia. Galera, eu vou bater aqui e olha só, vou bater e vou pegar e vou fechar o Subway Surfers, vou abrir ele novamente e ver se vai continuar. Na atualização de Havana, quando eu fazia isso, corrigia o problema. Eu pegava, fechava o jogo, abria novamente, pronto, lá estavam as letras aparecendo de boa para eu coletar. Deixa eu ver, agora voltou o somzinho, olha só, tem duas letras ali ainda. Vamos coletar aqui e vamos ver se agora vai aparecer elas, né cara? Se aparecer é porque está com um bug parecido realmente com o que estava acontecendo na atualização de Havana. Espero que vocês não estejam com esse bug, hein? Porque é um bug extremamente chato. Olha só, agora apareceu a letra. Sacanagem, cara! Pô, Kilo Games, eu não quero na atualização de novo inteirinha ficar entrando duas vezes no jogo para fazer simplesmente o desafio diário. Eu tenho que entrar no jogo, ir lá, iniciar um gameplay, sair e entrar de novo, para daí aparecer as letras, cara. Meu, que coisa chata isso, né? Que problema sério e irritante esse que o Subway Surfers está desde a atualização passada. Bom, como eu falei, tomara que seja um caso isolado, tomara que seja porque eu entrei no jogo e daí deu aquele bugzinho de não aparecer as letras do dia, né? Não apareceu já lá no próprio marcador, que eu já mostro para vocês, já explico. Depois de pegar a última letra aqui, eu explico melhor para vocês, mostro o que aconteceu, o que eu acho que ocasionou o bug, mas ainda assim é uma coisa que não deveria ter acontecido. Ainda assim é uma coisa que, cara, sinceramente, é um bug sério, é um problema sério que não deveria ter acontecido de maneira alguma. Só que talvez tenha um porquê, ou mais ou menos o que levou a isso acontecer. Bom, vamos abrir a Super Mystery. Opa! 3 mil moedas, mas não vou usar the ball up agora não aqui, não é momento de fazer isso. Quero mostrar para vocês, olha só, o Daily Challenge, estão vendo aqui onde está marcando 11 horas e 57 minutos, que leva para a próxima letra aparecer, próxima palavra? Estava 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Provavelmente vocês já se depararam com isso no Subway Surfers, de entrar e estar zerado. Aí eu peguei, opa, tá, beleza, não apareceu ainda a letra do desafio diário, vou pegar e vou entrar aqui no gameplay. Comecei a jogar, daí encerrei o gameplay, voltei aqui, opa, deitava a palavra do dia. Aí iniciei o gameplay novamente, aí aconteceu aquilo das letras ficarem invisíveis. Bom, comenta aqui embaixo do vídeo o que você acha desse problema, se já aconteceu com você aqui na atualização da Transylvania, deixe seu gostei no vídeo e compartilhe isso, não esqueça de fazer isso para deixar aquele seu apoio maroto. Confira as minhas redes sociais na descrição do vídeo. Isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abração a todos e espero que resolva esse problema logo, né? Pouco e Lu Games. E até o próximo vídeo, fui!